Olá, estamos de volta com a teleconferência sobre expansão socioassistencial 2012 no plano Brasil sem miséria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom, neste bloco vamos trabalhar especificamente sobre a expansão dos serviços de proteção social especial. Lembrando então que você pode participar conosco com perguntas ou sugestões pelos telefones 613-799-5863, 5864-5867-5868 ou pelo e-mail tele.gov.br. Bom, para falar sobre a expansão para o cofinanciamento federal para os serviços de proteção social especial, contamos agora com a presença do senhor Fábio Bruno, que é Bruni, que é coordenador geral de execução de projetos e serviços. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os prazos, sobre os procedimentos da expansão qualificada e sobre o reordenamento dos serviços socioassistenciais de proteção social especial. Queria muito agradecer a sua participação conosco nessa teleconferência. Bom dia. E já queria saber o que é essa expansão qualificada ou esse reordenamento de serviços. Bom dia, Renata. Eu te agradeço pela oportunidade de estar falando para os nossos telespectadores sobre esse tema de fundamental importância para a efetivação do que está posto ali no Brasil Sem Miséria para o eixo de assistência social. A expansão qualificada dos serviços socioassistenciais da proteção especial, são todos os serviços que são elegíveis e que vão compor a rede de atendimento especializada do SUAS. A gente está com a expansão de PAEF, que é o carro-chefe da proteção social especial, o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, que se dá nos CREAS, o Centro de Referências Especializados de Assistência Social. Estamos com a expansão do Serviço de Proteção e Atendimento a Pessoas em Situação de Rua, que é um serviço que se dá num centro específico, que a gente nomeou de Centro POP. Estamos com a expansão também do serviço de acolhimento destinado a esse público, são os abrigos, e também um reforço de cofinanciamento para aqueles municípios que demandam ofertar o serviço de abordagem social. Então, todos esses serviços vão estar elegíveis. E o que é, então, o reordenamento? O reordenamento é a qualificação da rede. Então, para o caso de um serviço especializado do CREAS, o que ele precisa? Ele precisa estar também em contato permanente com o seu território, para identificar no seu território onde se dá violência. Por exemplo, casos de trabalho infantil que se dá na rua, pessoas em situação de rua que estão, eventualmente, em uso de substância psicoativa, então, uma ação integrada com os consultórios na rua do Ministério da Saúde, casos de exploração sexual. Então, esse serviço de abordagem, ele vem qualificar os serviços que se dá nos CREAS. Do mesmo forma, quando a gente fala do serviço de acolhimento para a pessoa em situação de rua, você também lida com um legado muito grande de serviços pré-existentes, pré-suas, então, que já existiam antes de 2005, e que com o avanço do sistema, a capilaridade que você tem hoje de CREAS e com as normativas que vão direcionando esses serviços, eles hoje já não estão adequados à nova realidade do Brasil, que é um Brasil que está querendo garantir direitos e querendo, de fato, erradicar a extrema pobreza. Então, aqueles antigos depósitos de população em situação de rua, é essa a nossa meta, é de tratar isso, obviamente, respeitando o pacto federativo, com o acompanhamento dos gestores estaduais, com o acompanhamento dos gestores municipais, que vão precisar elaborar aí um plano de reordenamento, apresentar nos conselhos de assistência social e estabelecer prazos e metas para que esses abrigos que já existem, que eles sejam efetivamente qualificados na sua atenção ao público-alvo. A questão de critérios aí para que esses municípios façam parte desse novo processo, desse novo reordenamento, quais seriam? Certo. Hoje a gente tem, como os blocos anteriores já falaram, uma capilaridade muito grande de CRAS. Cada município vai efetivamente ter um CRAS. No caso de CREAS, a gente tem trabalhado em todos os municípios acima de 20 mil habitantes. A ideia é que a gente chegue a todos esses municípios. Também, desde 2010, a gente já chegou a quase todos. Ainda faltam cerca de 150 municípios, acima de 20 mil que não têm CREAS. Eles estão elegíveis agora na expansão. E, além disso, nos casos de municípios acima de 200 mil habitantes, eles vão passar a ter um CREAS a cada 200 mil habitantes, no limite de até três novos CREAS, que é o que a gente espera que o gestor municipal consiga implantar até o final do ano. Então, muitos deles não vão ter exatamente uma casa de 200, mas é a partilha que foi feita este ano. Para que seja feito, para que os municípios consigam se adequar a essa expansão, eles precisam de um prazo? Eles têm um limite? Como que funciona? O termo de aceite de todas essas expansões está aberto para o gestor municipal e do DF até o dia 25 deste mês. O termo está aberto, está na página principal do MDS. Existe um link, um banner, chamado Expansão de Obras e Serviços 2012. Clicando nesse banner, ele dá acesso ao link do termo de aceite. Todos os serviços de proteção social básica e de proteção social especial estão neste link para o gestor dar o aceite. Logo na semana seguinte, no dia 1º de junho, é o prazo em que os conselhos municipais e o conselho de assistência do DF precisam validar o aceite do gestor municipal. Sobre esse assunto, eu acho que é super importante a gente destacar para quem está nos assistindo que no caso do serviço de proteção especial, se o município quer um centro de população em situação de rua, ele precisa necessariamente ter um centro de referência especializado de assistência social. Para ter o centro pop, ele precisa ter o CREAS. E da mesma forma, para ter o acolhimento, o abrigo, para a pessoa em situação de rua, ele também vai precisar aceitar o centro pop. E aí você tem, você lida de fato com a noção de rede. A rede no território que está se constituindo e garantindo a efetivação do direito. Se há algum impedimento, por exemplo, alguma situação em que o município busque essa expansão, mas ele não consiga, por algum tipo de impedimento, que o município não conseguiu cumprir, alguma meta, algum objetivo, há essa situação ou não? Não, ele, a partir do momento que ele cumpre esses requisitos de elegibilidade, ou seja, se tem acima de 20 mil para ter CREAS, acima de 200 mil para ter o centro pop e o serviço de acolhimento, ele está elegível. Eventualmente, você vai ter municípios que ainda não têm a habilitação ao SUAS necessária para começar a receber o cofinançamento. O SUAS trabalha com três níveis de habilitação, inicial, básica e plena, para começar a receber o cofinanciamento, tanto da produção básica quanto da produção especial, ele precisa estar, no mínimo, em gestão básica. Então, ele pode dar o aceite, ele deve dar esse aceite, e a partir do momento em que ele cumpre esse requisito, ele passa a receber o nosso cofinanciamento. Falando um pouquinho, então, mais sobre essa questão do valor, desse valor cofinanciado, há diferença desse valor, por exemplo, para o tipo de serviço especializado para pessoas em situação de rua, ou outro tipo de serviço? Sim. O valor, no caso de CREAS, no caso do carro-chefe do CREAS, que é o serviço de proteção e atendimento especializado, ele varia conforme o porte e o nível de gestão do município, esse a qual eu acabei de me referir. Para os municípios de pequeno e médio porte, ele varia de R$ 6.500 a R$ 8.000, sempre gestão básica, gestão plena. A partir do médio porte, na gestão básica, ele ganha R$ 8.000, na gestão plena, R$ 10.300, e nos municípios de grande porte e metrópole, R$ 10.300 e R$ 13.000. Para os municípios acima de R$ 200.000, tem esse aporte específico, no valor de R$ 5.000, para cofinanciar o serviço de abordagem. E no caso do serviço, do centro de referência para a população em situação de rua, ele varia de R$ 13.000 a R$ 23.000, a depender do número efetivo de população em situação de rua existente naquele local. O Ministério tem pesquisas nesse sentido, então ele trouxe essa pesquisa para pensar a estruturação do serviço naquela localidade. Em relação àqueles municípios que já recebem algum recurso do PAC-2, eles também têm possibilidade de receber esse cofinanciamento ou não? Sim. Os municípios que já recebem o recurso do PAC-2, que é o piso de alta complexidade 2, que financia o serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua, eles podem continuar a receber o recurso, mas eles têm que validar o aceite. Por quê? Porque ele vai ter que se comprometer com esse efetivo reordenamento, esse acompanhamento mais de perto do Conselho Estadual, do Conselho Municipal, do Movimento de População em Situação de Rua, verificando se aquele plano de reordenamento com o qual ele se comprometeu, ele está se dando no prazo e na qualidade que merece. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão da construção dos CREAs e CREAs, os critérios, os municípios que podem ou não podem se eleger para fazer essa construção. O plano Brasil Sem Miséria também trouxe essa grande novidade, é um grande eixo do plano, entendendo aí que, com uma base fixa própria da Prefeitura, é a única maneira de garantir, de fato, uma referência para aquelas famílias, para aqueles indivíduos. Então, neste ano, a gente tem uma meta de 200 CREAs, de 100 CREAs, incluindo aí CREAs regionais, quer dizer, CREAs a cargo dos Estados, e temos ainda uma meta menor de construção de centro de referência para pessoas em situação de rua. No caso dos CREAs, além, é óbvio, no caso de todos eles, eles não vão poder estar em imóvel próprio, quer dizer, a Prefeitura tem aquele serviço, mas ele precisa ainda de um espaço que qualifique aquela oferta, um espaço próprio. O CREAs, a partir do momento que ele tem o ID CREAs sintético igual a 8, e não tem um equipamento próprio, ele vai poder ser elegível, desde que não tenha sido elegível em expansões anteriores. No caso de CREAs, a gente também tenta fazer uma aproximação com a qualidade do serviço, e aí a gente mediu, conforme a equipe de referência de cada um dos portes, então, se o município é de pequeno ou médio porte, e tem a equipe de referência estabelecida pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos dos SUAS, completa, ou seja, um coordenador, um assistente social, um psicólogo e um advogado, ele é elegível. E no grande porte, dois assistentes sociais, dois psicólogos, um advogado, além do coordenador. Um alerta para a gente fechar esse bloco, que orientação que você daria para os gestores em relação à questão de prazos, de estarem em dia com a documentação, para garantirem essa expansão, sendo que eles têm condições de fazer isso? Olha, os prazos, eles já estão correndo. No caso da expansão de serviços, a gente tem até o dia 25. Nós estamos já mobilizando e entrando em contato com cada gestor, com cada conselho dos municípios elegíveis. Todos eles precisam fazer esse aceite até o dia 25, no caso de serviços, validado pelo Conselho Municipal até o dia 1º. E no caso de obras de construção, o programa específico no sistema de gestão de convênios do Governo Federal vai abrir, provavelmente, na semana que vem. E eles terão até o dia 10 para apresentar propostas nos programas específicos do SICONV. Então, é importante estar atento a esses prazos e, efetivamente, fazer o aceite e garantir a efetivação do Brasil Sem Miséria nos territórios. Olá, voltamos com a teleconferência sobre a expansão dos serviços de proteção social básica no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria. Bom, neste quarto bloco, a gente vai conversar, então, com a Socorro Tabosa e continuamos com o coordenador-geral de proteção social especial, Fábio Bruno, que vão responder as perguntas dos telespectadores. A primeira pergunta é para você, Socorro. Maria Aparecida faz parte do Conselho Municipal de uma cidade do estado da Bahia, e ela não colocou o nome da cidade, mas ela quer que você reforce aí a questão de período que os municípios têm para fazer o aceite e se o Conselho realmente precisa se manifestar em relação a esse aceite. Sua pergunta é excelente, Maria Aparecida. O prazo estabelecido para o aceite para o gestor é do dia 7, que foi na semana passada, até o dia 25 de maio. E para o Conselho Municipal se manifestar aprovando esse aceite, também foi aberto no dia 7, mas ele se estende até o dia 1º de junho. É importante ressaltar para os conselhos municipais que, se ele não fizer a aprovação desse aceite, o município não receberá o confinanciamento. Então, será cancelado o aceite do gestor. Portanto, a população vai ficar sem acesso ao serviço. Então, é importantíssimo os conselhos se atentarem para os prazos e cumprir efetivamente o que está estabelecido nas resoluções. Fábio, Joselito Silva, ele é técnico municipal do estado de São Paulo. A pergunta é o seguinte. Ele queria que você explicasse um pouco mais sobre essa questão de reordenamento. A resolução também fala de um plano de reordenamento. Que plano é esse? Certo, Joselito. O plano de reordenamento é o plano com o qual o gestor vai se comprometer com estratégias, com cronograma, com ações, com vistas a qualificar aquele serviço. Então, um acolhimento hoje que abrigue 200, 300 pessoas, ele vai ter que dizer, até o prazo de 2014, quantas novas casas ele vai alugar, de modo a fazer um serviço mais individualizado. No máximo, segundo as referências atuais, de 50 pessoas. No site do MDS, no mesmo link que eu citei anteriormente, no banner de expansões de serviços e obras, você encontra um documento técnico que o MDS elaborou sobre procedimentos, orientações técnicas para a elaboração desse plano de reordenamento. Em termos de espaço físico, de equipe, de relacionamento com outras políticas. Então, um documento muito descritivo. E o próprio documento já diz, em caso de dúvida, quem você pode procurar. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Aguinello Barroso, que é técnico municipal, ele é do estado do Piauí. A pergunta dele é sobre a questão de cofinanciamento federal para o PAIF, no caso aqui do serviço para atendimento à pessoa em situação de rua. Na verdade, ele quer saber os valores, né? O município. No caso do Serviço de Produção e Atendimento Especializado, o PAIF, desenvolvido nos CREAS, ele varia conforme o nível de gestão e o porte do município, chegando de R$ 6.500 a R$ 13.000. Para aqueles municípios, acima de 200 mil habitantes, há um aporte específico no valor de R$ 5.000. Então, um CREAS pode receber um montante global, se for uma metrópole, de até R$ 18.000 por unidade CREAS. E, no caso dos centros de referência para a população em situação de rua, ele depende em função da demanda para qual aquele centro de referência está estruturado para atender. Se ele está estruturado para atender até 100 casos, ele ganha mensalmente, a título de cofinanciamento, R$ 13.000. Se ele está estruturado para atender até 200 casos, quer dizer, é uma incidência maior do fenômeno naquele território, aí exige uma estruturação maior com mais equipe e, para isso, ele recebe o cofinanciamento de R$ 23.000. Esse valor é só para o CREAS ou no caso dos CREAS também? Nos casos dos CREAS, o Socorro pode complementar melhor? Por favor, Socorro. No caso dos CREAS, a referência é o número de famílias referenciadas àquele CREAS. Então, o cofinanciamento federal, o valor dele unitário é R$ 1,80 por família. Então, dependendo do número de famílias referenciadas àquele CREAS, ele recebe o recurso. Eu vou dar um exemplo para você. Um CREAS que referencia até 2.500 famílias, ele recebe um valor de R$ 4.500. E um CREAS que referencia até 5.000 famílias, ele recebe o valor máximo, hoje cofinanciado, de R$ 9.000. No caso das equipes volantes, o recurso repassado é de R$ 4.500, independente do porte do município e do número de famílias referenciadas àquele CREAS. Bom, a pergunta agora é de Alice São Paulo da Silva, ele é secretário municipal de desenvolvimento social de Urupês, interior de São Paulo. A pergunta é o seguinte, primeiro ele dá bom dia a todos, cumprimenta. Estou com dúvida referente aos trabalhos. O município possui um distrito no qual temos dificuldades em realizar atividades. Desta forma, o município não está na listagem do MDS como elegível para o aceite. Qual é a proposta do MDS para esse tipo de dificuldade, não pautando apenas no CREAS localizado no município? Haja visto que também temos dificuldades em instalar um instrumento CREAS no próprio distrito. Bem, é importante... Qual o nome dele, Renata? Desculpa. Alisson Paulo da Silva. Alisson, é importante ressaltar para você que neste caso específico seria importante se você tivesse uma equipe adicional no seu CREAS que fizesse esse atendimento nesse distrito. No entanto, para o cofinanciamento federal deste ano, o critério aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social e pactuado na Comissão Intergestores Tripartite é de um CREAS cujo território tem uma extensão territorial de 700 km². E isso deixou de fora muitos municípios que também têm essa necessidade. Mas é importante ressaltar para você isso, que é para este ano, ano que vem, nos outros anos, a gente provavelmente pactuará outros critérios de expansão. A gente teve vários gestores com esse questionamento, gestores que têm um território também de difícil acesso, no entanto, eles não conseguiram, não têm um território tão grande que chega a 700 km². Então, a minha sugestão para você é que hoje você execute as ações nesse seu distrito, utilizando mesmo a equipe do CREAS, né? Fazendo um planejamento de forma que o CREAS não feche a porta para você ir atendendo esse distrito. Ok. Genésio Rodrigues Parfalda, de Boa Vista do Cadeado, Rio Grande do Sul. Recebemos um telegrama com o texto, entre aspas, informamos que seu município é elegível ao cofinanciamento federal de pelo menos uma das seguintes ofertas, ofertas, PAIF, aí ele diz embaixo, fecha aspas aí, nós já temos o PAIF. Pergunto, temos que fazer algum tipo de procedimento? O que precisamos fazer com esse telegrama? Bem, você ganhou outro PAIF. O seu município, embora ele já tenha o cofinanciamento federal para o PAIF, foi verificado que havia necessidade de mais um equipamento para você conseguir atender todas as famílias do Cadastro Único, que estão cadastradas no Cadastro Único, ou 20% dos domicílios do seu município. Então, é importante você entrar no site do MDS, entra lá, no site do MDS, assistência social, tem no Saiba Mais, expansão sócio-assistencial 2012, e lá você clica e terá o acesso ao termo de aceite. É só você entrar no PAIF e realizar o aceite. Falar com o seu conselho para que ele também aprova o seu aceite, é muito importante. Vamos lá, então, agora. Maria Eunice Bernat, ela é de Blumenau, Santa Catarina. Ela tem duas perguntas, que eu acho que, na verdade, se complementam, sabe? Acho que o município de grande porte, que já recebe o piso fixo de média complexidade, fazendo aceite CREAS, abordagem social, ampliará os recursos em R$ 5 mil para executar o serviço de abordagem social? Ela quer só confirmar se é isso mesmo ou não. E, na sequência, ela já pergunta. E o município de grande porte, que já recebe o piso de alta complexidade PAC-2, para o serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias, no valor de R$ 6.500,00, fazendo aceite, vai ampliar esse valor para R$ 10.000,00? É isso? Ela quer tirar dúvida em relação aos valores. No caso do serviço de abordagem, ele já é um dado de regulação para aqueles municípios acima de R$ 200 mil habitantes. Então, se o município recebe o piso fixo de média complexidade e tem acima de R$ 200 mil, ele vai receber esse cofinanciamento, esse aporte extra adicional de R$ 5 mil, para constituir o serviço de abordagem independente do aceite. O que não significa que ele não possa ter outras unidades de CREAS a serem aceitas nessa expansão. Então, é muito importante conferir a lista e ver, de fato, ao que o município é elegível. Se o município recebe o PAC-2, e já trocando a pergunta, o PAC-2 para o acolhimento institucional para a pessoa de situação de rua, ele vai ter que refazer o aceite, considerando que ele vai ter que implantar também o centro de referência para a população em situação de rua e apresentar o plano de reordenamento. Houve uma nova lógica de regulação do cofinanciamento. O valor pode ter alterado ou não, a depender da quantidade de pessoas em situação de rua que existe no município. Então, no termo de aceite, quando você acessar, Maria Eunice, você vai conseguir visualizar o valor ao qual você está elegível, segundo os novos parâmetros de regulação que a gente pactou na Comissão de Intergestores e aprovou no Conselho Nacional. Socorro. Magalhães de Almeida. A pessoa é de Magalhães de Almeida, no Maranhão. O nome dela é Rômulo Portugal. O Rômulo quer saber o seguinte, em relação à equipe volante do CRAS, após a adesão, qual é o prazo de início do financiamento? Rômulo, o financiamento, assim que o Conselho aprovar o seu aceite, no mês seguinte, no comecinho desse mês, você já vai receber o seu cofinanciamento. Então, tanto o recurso para o PAIF, quanto o recurso para a equipe volante, será repassado no início do mês de junho. Bom, então, uma última pergunta rapidinha, que eu preciso de chamar ao intervalo. Os municípios que não quiserem aderir à expansão, é só falar que não aceitam? A pergunta é da Denise, do Rio Grande do Sul. É, Denise, você entra no termo de aceite e diz não. Ou você não acessa o termo de aceite. Mas é bacana você aceitar, porque você vai levar garantia de direitos para a sua população? Bom, a gente ainda tem aqui algumas perguntas que a gente não teve tempo de responder, mas eu vou repassar para o Fábio e para o Socorro. E vocês respondam, por favor. A gente tem aqui mais três perguntas que a gente, infelizmente, não vai ter tempo de respondê-las. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já para as considerações finais. que a gente vai para o Socorro, a gente vai para o Socorro. É, gente, é o seguinte, a Socorro e o Fábio preferem terminar de responder essas três perguntas aqui e fazer uma consideração final de tchau, assim, rapidinha, ok? Pois é, ok? O que? Não, aí eles falam. Não, aí eles falam. Bom, estamos de volta então com a teleconferência do MDS, continuamos com a Socorro e com o Fábio que vão terminar de responder as perguntas nesse último bloco e fazer as considerações finais porque, infelizmente, a gente já está chegando ao fim. Vamos lá, Fábio, uma pergunta para você do município de Porangatu, no estado de Goiás. Quem pergunta é a Luciane Ribeiro, que é assistente social. Temos um lar de crianças abandonadas por suas famílias. Podemos usar esse projeto de construção do Centro Pop, pois o local onde essas crianças vivem é alugado? Renata, infelizmente, não. Esse projeto de construção, ele é efetivamente para os centros de referência públicos. Então, são os CRAs, são os CREAs e o Centro Pop. A sua demanda vai ter que ser resolvida no âmbito local. Eles vão ter que conseguir localizar um edifício do governo, do município. Isso, do município. Ok. Na Elson Ferreira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No caso de implantação de Centro Dia, o município que não presta diretamente serviço de saúde para pessoas com deficiência no tocante à reabilitação física, deixando tudo para as entidades privadas fazerem, ele pode, nesse caso, se candidatar à implantação de um Centro Dia? Olha, Centro Dia é uma linha de ação do Plano Viver Sem Limites. Então, acho que demandaria uma outra teleconferência. E ela é, especificamente, para quem já tem um serviço de saúde constituído, tendo em vista que há que haver um matriciamento da rede de saúde na atenção à pessoa com deficiência para que o serviço da assistência também tenha uma efetividade maior. Aí o Naelson pergunta também. O Centro POP pode funcionar longe do local onde a população de rua fica? E este Centro POP pode funcionar em prédio de outro órgão ou de outra entidade? Não municipal, imagino, né? Olha, ele ficar longe significa não garantir o acesso e não garantir a atenção àquele público. Então, nas orientações nossas está posto que o Centro de Referência para a População de Rua fique no centro da cidade, perto ali da rodoviária, onde se concentra o maior número dessa população. Ele precisa funcionar em um órgão, em um local da Prefeitura. É um serviço público estatal. Socorro, gostaria de saber se ao aceitar uma equipe volante, a mesma pode realizar o trabalho em uma região ao qual o CRAS não está referenciado? Quem pergunta é Nelson Ferreira, de Formiga, Minas Gerais. Nelson, não. É importante ressaltar que a equipe volante, ela não substitui um CRAS. Ela é uma equipe adicional a um CRAS em funcionamento. Então, se o meu CRAS, ele referencia 5 mil famílias, então aquela equipe volante, ela vai atender a 5 mil famílias referenciadas naquele CRAS. Para atender outras famílias, aumentar o número de famílias referenciadas, você tem que plantar um CRAS. Fábio, Sete Lagoas, Minas Gerais, foi contemplado com recurso de expansão para o CRAS POP. Gostaria de saber se podemos formar uma equipe específica para desenvolver o trabalho do CRAS já existente ou se é necessário abrir o CRAS POP em um outro espaço físico. A atenção proporcionada pelo Centro de Referência da População em Situação de Rua, ela é completamente diferenciada do que é ofertado pelo CRAS. Então, ela demanda um espaço físico diferenciado, com refeitório, com espaço para banho, com espaço para guarda de pertences, os carrinhos, o animal de estimação da população em situação de rua. Então, é necessário, sim, que seja em um outro espaço e com uma equipe própria daquele espaço. A última pergunta para a gente encerrar, acho que é para você também. Gostaria de saber se o município de Pequeno Porto 1, com população de 16.742 habitantes, que tenha a demanda da proteção especial, pode se beneficiar com serviços? Esse município, ele não vai ser elegível a esta expansão. No entanto, se existe violação de direito e se existe demanda pelo serviço dos CRAS, é fundamental que a vigilância do município, vigilância sócio-assistencial, esteja atenta a esses casos e efetivamente consiga elaborar relatórios e diagnósticos e nos enviar, porque isso subsidia futuras partilhas. Esse mapeamento do território é fundamental para nortear as nossas ações aqui. Pessoal, considerações finais, uma palavra só. Nosso tempo está no fim. Socorro. Muito obrigada pelo espaço. É importante que o gestor entre no site do MDS e realize o aceite, porque a população brasileira precisa de acesso a políticas públicas. Fábio? Bom, complementando o Socorro, os prazos estão aí, o governo federal está fazendo a sua parte. É fundamental que essa adesão dos municípios também seja feita e garanta os serviços à nossa população mais necessitada. Obrigada demais pela participação de vocês conosco, Fábio e Socorro. Quero também agradecer a você que nos acompanhou aqui nessa teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E agradecemos também a parceria com a TVNBR. Bom, lembrando então que podemos voltar em breve com mais um assunto por meio da teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Continue com a gente e até lá. Tchau, 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 tchau.